Tem alguma mensagem que você recebe que você fala de novo, todo dia, essa mesma merda? Nudes, muito nudes, tem muito nudes. Mandam, mandam bastante. Ainda mais no dia que eu falei no Vilela que... Sabe quando você olha o seu direct, mas você não abre a mensagem? Tipo, aceitar. Tá nas solicitações, você consegue olhar tudo sem aceitar. Até porque tem muita parceria que acontece ali, né? Ah, sim, sim. Então, tem coisa que eu tenho que abrir. Eu olho tudo também. Então, eu abro antes, sem a pessoa saber que eu abri, né? E aí, eu aceito, de acordo, interessante pra mim ou não. Mas mandam muito. E agora, eu peguei uma outra tática. Eu lembro que você me ensinou uma, e agora eu tô com uma outra. Qual a foto de pau, eu mando um maior ainda. O seu é pequeno. O cara morre com isso. Não, não, não. Tem uma que é ótima. Eu acho que é a que eu te falei. É da resposta. Que é tipo assim, o cara mandou a foto do pau, você fala assim, eu tô te denunciando porque pedofilia é crime. Você tá me mandando foto de criança. O cara fala, não, não é de criança, não é de adulto. Fala, ô, meu amigo. Então, você tá com sérios problemas. Sei lá, acabou, cara. Até você... Cara, não, você sabe que eu usei isso, né? Pra várias pessoas. Homem tem mania de achar... Mas por que que te mandam nude? Por quê? Porque uma coisa você... É igual, a gente volta lá atrás. Uma coisa é você ir no sex shop comprar um consolo. Não tem o corpo do cara. O consolo, tá? Uma coisa é o cara mandar a foto do pau dele. A mulher não é visual. Não é. Nossa, que pau legal, hein? Porque pau é feio, né? Ele só funciona porque tem todo um contexto. Ele fica legal. Mas, nossa, que pau legal. Esse cara deve ser legal pra caramba. Mulher não é visual. Quem é visual é o homem. O que eles esperam que você responda na mensagem, né? Tipo, nossa, me apaixonei. É. É, vamos sair. Eu adorei essa cor. É, olha o tamanho. Nossa, cara, eu tenho pavor. E mandam, né? Mandam também com aquela coisa, tipo assim, ah, ela vai gostar. Ficam te fazendo cantada, é... Remetendo aos filmes que você fez. Ou te mandando os filmes. Principalmente agora com esse senhor do fracão aí que aconteceu. Então mandaram várias. Nesse sentido de vou te salvar. Você vai ser... Ai, eu não te vejo assim. Eu não olho a sua bunda. Você é um coração ambulante. Essas coisas que me dão uma preguiça danada, sabe? Ah, piada do tipo, ai, Vivi. Eu prefiro que o cara fale a real. Sim. Porque eu sei que, na real, ele... Ele quer de comer. A princípio, as pessoas olham a estampa. Aqui, ó, né? Depois é um assunto que é legal. Você vai desenvolvendo. Aí vem a paixão, não é? Mas a princípio, principalmente homem, ele olha, ele quer, né? Quer comer, cara. Então, quando faz isso, eu acho mais hipócrita. Então, perde um milhão de pontos. Me dá uma preguiça, assim, fora do comum. Se eles soubessem o quanto que eu olho e falo, ah... Revira os olhos até chegar nas costas, né? Eu vi um... No Instagram, não há homens para Vivi Fernandes. Eu vi um milhão de pontos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.